TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa. Primeira Expo Querencia número 1 e primeiro Fandango na Querencia. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. Nesse final de semana ocorre aqui em TAPES mais uma etapa do projeto TAPES Verão Show. Eu estou com o secretário de turismo Guilherme Petri. Guilherme, bem-vindo à Lagoa TV mais uma vez. Que evento vai ter, quem é que toca e como é que vai ser esse show? Então, Kevin, mais uma etapa de um projeto que vem se consolidando cada vez mais aqui no município através da participação do comércio. A Secretaria de Turismo a gente conseguiu, desde que entramos ali, essa união entre o comércio e o ente público para que pudéssemos cada vez mais proporcionar atividades que refletem diretamente no turismo. Nesse final de semana nós teremos mais uma etapa. Uma etapa onde teremos agora um show nacional aqui no Calçadão, que se encontra aqui atrás. Com um show muito bacana de Jeff Jefferson, uma dupla completa com banda muito boa também. pessoas que nós já conhecemos, um trabalho muito bem feito por eles e que se consolida através desse patrocínio que o comércio e a Corsã têm nos dado. A Corsã, que é uma parceira do Verão Show, que tem nos apoiado muito na realização dos eventos. Ano passado, esse ano um pouco mais. Ano que vem vamos tentar pleitear um pouco mais também. Então agradecendo sempre que essa atividade, através da Secretaria de Turismo, está sendo sustentada e mantida através do comércio e da Corsã, que está nos apoiando muito. E claro, da Prefeitura, que nos consegue toda a infraestrutura para poder realizar esse evento. Jeff Jefferson toca o quê? Sertanejo Universitário, basicamente. Eles são muito conhecidos em Caxias, na região da Serra. E tocam, são residentes da Uds, que é uma casa de festas muito bacana de sertanejo aqui em Porto Alegre. Então aproveita e faça o convite para o pessoal participar desse evento hoje, aqui na Praça Rui Barbosa. Certo. Então convidamos a todos vocês para que hoje se façam presentes aqui em mais uma etapa do Verão Show. O apoio de vocês nas quatro edições que nós já tivemos e que tem fortalecido o nosso verão aqui. Eu acredito que o verão 2017 está sendo marcado por um incremento muito grande de turistas que têm nos visitado. O comércio está muito mais participativo. Essa relação que nós estamos tendo com vocês está muito bacana. O apoio que estamos recebendo também. Então a gente aproveita para deixar esse convite para que hoje vocês se façam presentes aqui também. E tenho a certeza de mais um espetáculo aí do Projeto Verão Show 2017, que está apenas começando. O show começa que horas? O show está marcado para as nove horas. Claro que a gente começa a partir das sete e meia, oito horas. A rua já é fechada às dezessete horas pelo pessoal da prefeitura. A gente começa a montar a estrutura. E a partir das vinte horas, mais ou menos, está previsto o show. No final de semana passado atrasou um pouco, porque nós infelizmente tivemos aí um atraso no desfile da escolha da Rainha do Carnaval. Mas nesse final de semana nós queremos cumprir exatamente o horário. E aproveitando já também o ensejo para ressaltar que no dia 11, sábado, nós teremos um mega evento. Uma coisa que está sendo muito... Um tipo de evento que está sendo muito procurado ali na Secretaria de Turismo, que as pessoas nos pedem bastante, que a gente ainda não vai divulgar por uma questão de cronograma, mas que a partir de segunda-feira nós estaremos divulgando um evento muito bacana que vai ocorrer dia 11. Temos certeza absoluta que todos vão gostar bastante, porque a nossa praia vai ser um espetáculo, vai ser um cenário de um evento muito bacana.